Por ela Letras não tem verso, há preço, não há preço de querer Por ordem do amor, por conta do prazer E as te invadindo, os meus olhos pondontórios pra te ver Por ordem do amor, por conta do prazer Tudo me reparte pela parte que me faz pertencer Tudo me reparte pela parte que me faz pertencer Por ela todo deito vem ao peito a vontade de bater O ritmo apanha desse jeito simplesmente por querer A gente não desmembra e só se lembra que é pra não mais esquecer Letras não tem verso, há preço, não há preço de querer Por ordem do amor, por conta do prazer E as te invadindo, os meus olhos pondontórios pra te ver Por ordem do amor, por conta do prazer Tudo me reparte pela parte que me faz pertencer Tudo me reparte pela parte que me faz pertencer Por ela eu levanto e faço preço toda a santa manhã Eu me reparte pela parte que me faz pertencer Por ordem do amor, por conta do prazer Eu me reparte pela parte que me faz pertencer Eu me reparte pela parte que me faz pertencer Amém. As vezes falo sozinho com a solidão E fico até discutindo com meu coração A minha vida em resumo É mesmo um barco sem rumo Em busca da ilha deserta da tua paixão No céu da minha saudade te faço meu sol O teu olhar tão distante é o meu arrebó A noite te vejo em sonho E na canção que componho Para lembrar esse amor que levou minha paz Mesmo assim eu quero é mais Saudade vem e o amor refaz O amor é lindo Amor infindo Bem maior que o mar Mesmo distante Sou teu amante Sempre vou te amar Do céu da minha saudade te faço meu sol O teu olhar tão distante é o meu arrebó A noite te vejo em sonho E na canção que componho Para lembrar esse amor que levou minha paz Para lembrar esse amor que levou minha paz Mesmo assim eu quero é mais Saudade vem e o amor refaz O amor é lindo Amor infindo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nem mesmo a luz do sol, nem as ondas do mar Mas eu prometo te amar Não te daria coisas passageiras Daria um infinito sem fronteiras Nem mesmo a lua cheia, com todo o esplendor Terá mais luz que o meu amor De primeira grandeza, é esse amor então Que verte do meu coração Não te prometeria coisas fúteis Pra esse amor os astros são inúteis Existe um par de estrelas Na luz dos olhos teus Tiradas lá do céu por Deus Por isso as promessas eu me calo E só do meu amor agora falo O sol que tem seu corpo Me aquece de prazer Pra que no sol de Deus mexer Tão simples, verdadeiro É esse amor, enfim Que é teu por estar todo em mim Só do que está todo em mim Tão simples, verdadeiro É esse amor, enfim Que é teu por estar todo em mim Tão simples, verdadeiro Forte, dê